Olha só pessoal, que plaquinha bonita cara, que plaquinha bonita, o modelinho da RedeDev, isso aqui é uma 6700XT e eu vou falar para vocês que é um modelo premium, então ela é uma placa que dispensa comentário pessoal, coisa mais linda, na vertical, uma placa super silenciosa, fria, gente, que placa, mas muito bonita mesmo o modelo da RedeDev, realmente a PowerColo na RedeDev tem excelência, com esse conjunto aqui galerinha, meu gabinete desenquinho, linha lida, redrago aqui, o minizinho, placa mãe 1B650EE, das os ROG Strix, memória é a M5 já, DDR5 quer dizer, G-Skill, topo de linha, com a Tercule da linha ali, 240, as fanzinhas branquinhas, gente, coisa mais linda pessoal, deixa o seu like e se inscreve no canal aí gente.